Quem beijou o Manoelê Fuião? Quem era a rouba o Manoelê Fuião? Entendeu? Fui... Ai! Deus te abençoe! Olá, pessoal! A semana começou e com ela trazemos mais uma recapitulação de Mulheres de Areia. O que será que aconteceu? É o que vamos descobrir. Ah, e se você tá gostando de acompanhar a novela com a gente, já deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal, hein? Bora pro vídeo? Iniciamos com Raquel em busca de amor e aceitação. Ela se humilha diante de Vanderlei, mas ele a ignora e a coloca pra fora de seu quarto. Depois a gente se fala, tá? Tá? Raquel chega à casa de sua mãe com presentes, incluindo um maiô pra Ruth. Ela sugere que esse presente pode servir quando uma delas precisar se passar pela outra. Eu também adorei. Gostei tanto que eu comprei igualzinho pra mim. Raquel mente alegando que vai visitar Clarita em Pontal. Seu pai, Floriano, desconfiado, tenta impedi-la de sair. Raquel não aceita ser controlada e discute com Ruth. Então, ela decide pular a janela, desafiando seu pai. Olha que você para de se meter na minha vida, hein? Você não me enche o saco. Mas certo, o Vanderlei te chutou e você veio correndo atrás dele, não é? Vai tomar banho, vai? Raquel, em busca de consolo, vai até Vanderlei, mas se depara com ele ao lado de Andréia. Pra espairecer, Raquel decidia ter as pedras e Tonho da Lua vai ao encontro dela, gerando uma discussão acalorada que resulta na queda de Tonho das pedras. Vai embora daqui que eu quero ficar sozinha, você não entendeu isso? A Raquel não é mais aquela. O Vanderlei não precisa mais dela. Você não me enche o saco, hein, garoto? Eu te mato. Raquel é acusada, mas insiste que agiu em legítima defesa. Isaura, preocupada com a segurança de Raquel, teme pelo pior diante do acidente de Tonho. Ela tenta justificar que não teve culpa, mas a situação fica cada vez mais complexa. Aqui, o povo tá aqui. O da Lua é muito estimado, o povo gosta muito dele. Olha, se acontecer alguma coisa pra ele, tu nunca mais vai poder botar os pés aqui em pontal. Marcos e Raquel saem para dançar, mas a noite fica tensa com a chegada de Andréia e Vanderlei. Raquel, incomodada, começa a beber além da conta, levando a uma discussão com Marcos e decidir ir embora. Em casa, a briga continua, mas Raquel consegue contornar a situação e o casal acaba trocando beijos. Eu preciso tanto de você, do seu carinho, do seu amor. Eu me sinto tão sozinha às vezes, sabe? Fica comigo, me ajuda. Enquanto isso, Tonho tem pesadelos com o momento em que seu pai foi empurrado das pedras por Donato. Quando Donato entra em seu quarto, Da Lua o acusa de forma detalhada, mas Donato nega veementemente a acusação. Foi ele, agora eu sei de tudo, foi ele, foi ele que empurrou o nosso pai nas pedras, foi ele que matou, foi ele! Durante a festa de aniversário da mãe de Marcos, ele flagra Raquel e Vanderlei aos beijos. A relação do casal fica insustentável, culminando em uma bofetada de Marcos e Raquel. Virgílio, sempre maquinando, aproveita a situação e mostra a Marcos fotos de Raquel e Vanderlei juntos, tiradas por um detetive contratado. Marcos, então, decide se separar de Raquel com o apoio de seu pai. A Raquel segue o caminho dela e eu sigo o meu. Acabou. Isso, eu estou de pleno acordo. Eu vou falar com o César Santo, meu divórcio. Enquanto isso, Donato arma mais um plano, dessa vez para afundar os dois barcos de Floriano com a ajuda de Marujo. Marujo, desconfortável com a situação, reluta, mas Donato o convence com a promessa de ajuda para lidar com o tubarão. Eles conseguem afundar um dos barcos até que Floriano aparece com os demais pescadores. Ah, compadre, eu pensei que você já tinha ido para o arrasto. Com esse frio foi difícil sair debaixo do cobertor. Pai, alguém saiu no barco do seu Floriano. Ele não está aí, ó. Vai ver se foi o servilho. Vai lá ver. Após ouvir os conselhos de Juju, Raquel tenta uma reconciliação com Marcos, alegando estar grávida. Infelizmente, para você, o que eu estou falando é a pura verdade. Nós vamos ter um filho. É mais um dos seus truques para tentar evitar o divórcio não color. Está entendendo? Está bom. Então espera a barriga crescer e pronto. No entanto, Marcos duvida da veracidade da gravidez e exige um exame médico. Está legal. Então eu quero que você vá no médico. Tudo bem, quando você quiser. Agora. Quando você quiser agora, tudo bem. A confirmação da gravidez não traz alívio, pois Marcos está decidido a se divorciar. A minha decisão já está tomada. Eu não volto atrás. Vai, quer dizer? Eu quero o divórcio. Por fim, Raquel, enfrentando o término de seu casamento com Marcos, procura Vanderlei e faz planos. Mas ele surpreende ao afirmar que não romperá com a Andrea, deixando Raquel desolada. A gente vai ficar rico, meu amor. A gente vai ser muito feliz. Eu não estou disposto a romper o meu noivado com a Andrea. Como é que é? Eu amo a Andrea. Eu vou me casar com ela. E assim terminamos mais uma semana de Mulheres de Areia. Com relacionamentos em ruínas e decisões difíceis, os personagens continuam a trilhar seus caminhos repletos de dramas e reveravoltas. Fiquem ligadinhos para descobrir o desenrolar dessas tramas emocionantes na próxima semana. Até lá.